Olá! Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula deste canal. Hoje, com a aula de número 6, iremos falar, então, sobre notação científica, né? Já que entramos na aula número 5, o assunto da potenciação e radiciação, vou deixar o cardzinho aí em cima para vocês, na aula anterior. É nada mais justo, então, a gente comentar um pouquinho sobre a notação científica, né? Também faz parte aí do conjunto da matemática básica, tá certo? Então, meu nome é William Pessoa. Se inscreva, curte, comente, compartilhe aí os nossos vídeos. E vamos, então, para a nossa aula de hoje. Vamos lá! Então, a notação científica é bastante usada aí nas áreas das ciências, né? Como física, matemática, astronomia, geologia, química, né? E por aí vai, né? Ela é usada, então, para a gente poder expressar números, né? Que, às vezes, podem ser muito grandes, né? Ou números que são, às vezes, muito pequenos, tá? E aí a gente expressa, utilizando, então, a notação científica, que é dada, então, pela seguinte forma, né? A vezes 10 elevado a n, né? Onde, então, esse n é a ordem de grandeza ou expoente, né? Que pode ser positivo ou negativo. Temos, também, o ar, que representa, então, a parte do coeficiente. E o 10, é claro, a ordem de grandeza, né? A base, né? A base 10 aí. Um exemplo clássico aqui que nós vamos dar, então, é a velocidade da luz no vácuo, né? Que é, aproximadamente, então, 300 mil quilômetros por segundo. Mas no sistema internacional, né? Conhecido como SI, né? Que é utilizado muito na parte, então, da física, né? Que é o sistema internacional de medidas, né? Vamos utilizar, então, 300 milhões de metros por segundo, né? E, para a gente expressar isso, então, em notação científica, né? A gente vai ter que, então, deslocar a vírgula para a esquerda, né? Então, deslocando a vírgula para a esquerda, né? O nosso expoente vai ficar, então, positivo, né? Como está aqui. E nós temos, então, o número 3, né? Lembrando que esse 3 aqui significa coeficiente, né? Ou... Clarismo... Significativo, né? Significativo. Tá? Por que isso? Porque quando a gente vai fazer, então, essa mudança para a notação científica, O número, então, vai ter que ser menor que 10 e maior que 1, tá? Não pode ser menor, tá? Vamos lá aqui, então. Continuando, então, como fazer essa transformação, né? Então, para números grandes, como eu falei, né? Devemos, então, deslocar a vírgula sempre para a esquerda, tá? Então, aqui, ó, sempre para a esquerda e o expoente, então, fica positivo, tá? Temos aqui, então, um exemplo. Número, então, 560 mil, né? 560 mil em notação científica, né? Então, a gente vai ter que deslocar a vírgula, tá aqui. Então, a gente vai ter que deslocar a vírgula para a esquerda. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula fica aqui, ó. Então, vai ser 5,6 vezes 10 elevada à quinta... A quinta potência, certo? E quando é um número muito pequeno, no caso, nesse segundo caso, para números pequenos, então, a vírgula se desloca para a direita e o expoente, então, fica negativo, tá? Lembre-se bem, né? Para números grandes, da esquerda, da direita para a esquerda, e o expoente fica positivo. Para números pequenos, vai ser, então, da esquerda para a direita, com o expoente negativo, hein? Então, vamos lá. Temos aqui o número 0,0125. Então, vamos expressar isso em notação científica. Como é que a gente vai fazer? Vamos deslocar, então, para a direita. Então, o que está aqui, ó? 1, 2, 3. A vírgula fica aqui, ó. Vai ficar sendo 1,25 vezes 10 a menos 3, né? Porque a gente está deslocando, então, para a direita, tá certo? E agora, né? Vamos ver como é que faz, então, as operações. As operações de adição e subtração, conotação científica, devemos seguir alguns passos aqui, né? Primeiro, devemos, então, igualar as suas potências, colocar em evidência a potência comum, né? Fazer a operação e, se necessário, então, reposicionar a vírgula, certo? Então, vamos lá aqui com o exemplo. Temos aqui o exemplo 101,28 vezes 10 a quinta, mais 4 vezes 10 a terceira. A gente pode fazer de duas maneiras, né? A gente pode separar a parte comum, deixando, então, só 10 ao cubo ou igualando a 10 a quinta. Eu vou deixar a parte a 10 ao cubo, aí vocês fazem como exercício aí a 10 elevado a quinta, tá? Então, igualando aqui, vamos lá. Vai ser, então, 1,28 vezes 10 a cubo. No caso, vai ficar ao quadrado, né? Porque já estou tirando, então, a parte comum. Então, aqui vai ficar levado ao 2, tá? Mais, deixa eu botar outra coisa aqui, tá? Mais 4 vezes, vezes nada, né? Porque aqui já vai retirar, então, a parte comum. Então, vai ser vezes 10 a cubo, certo? Então, continuando aqui a conta. Vamos lá. 1,28 vezes 10 ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que elevado a 100. Então, vai ser 128 mais 4 vezes 10 ao cubo. Então, 128 mais 4 vai dar, então, 132 vezes 10 ao cubo. Só que não está em notação científica, né? Por quê? Porque a vírgula está aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Como é um número grande, então, a gente vai ter que deslocar para a esquerda. Então, vai ser, ó, 1, 2. Então, vai ficar 1,32 vezes 10 à quinta. Tranquilo? Agora, para a subtração, né? Agora, para a subtração, né? Temos aqui um exemplo, então, na subtração. Opa! Aqui. Na subtração, né? É o mesmo princípio, né? Deixa eu botar de cor aqui. Então, temos 2 vezes 10 à oitava, menos 3 vezes 10 à sétima. Então, a parte comum é 10 à sétima, né? Então, vai ficar 2 vezes 10, menos 3,7 vezes 10 à sétima, tá? Então, vai ficar 2 vezes 10, então, aqui vai ser 20, 20 menos 3,7 vezes 10 à sétima, certo? E, aí, então, fazendo essa conta, vamos ver quanto é que dá, 20. Vou pegar a continha aqui rápido. Então, vai ser 16,3, 10 à sétima, mas não está em notação científica, né? Então, aí, a gente vai empurrar a vírgula para cá. Então, vai ficar 1,63 vezes 10 à oitava. Tá bom? Tranquilo? Agora, então, vamos ver como é que funciona a parte da multiplicação, né? Para a gente multiplicar, então, a gente faz a multiplicação normal, né? Entre os coeficientes e, depois, aí, a gente só soma os expoentes, né? Então, vamos lá. No caso aqui, 2 vezes 4, né? Então, temos aqui 2 a 10 menos 6, né? Vezes 4, vezes 10 a menos 2. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 4, então, vai ser 8 vezes 10. E aí, soma os expoentes, né? Menos 6 mais 2, então, aqui vai ser 8 vezes 10, menos 6 com menos 2, menos 8, tá? Na divisão, né? É o mesmo procedimento, então, a gente vai dividir normalmente, só que, em vez de somar os expoentes, a gente vai, então, subtrair os expoentes, né? Então, vai ser, no caso do nosso exemplo, 4,8 vezes 10 a menos 3, divididos por 1,2 vezes 10 a menos 4. Então, 4,8 dividido por 1,2 aqui, então, o nosso exemplo vai ser 4, tá? Então, aqui vai ser 4 vezes 10, menos 3, menos 4, vai ser 4 vezes 10 a menos 7. Então, e assim também acontece, quando a gente for fazer, então, a radiciação e as outras etapas aí, né? Outros cálculos, né? Então, a gente tem que sempre ficar de olho aí nos coeficientes e nas bases de sua potência, tá certo? Então, espero que tenha gostado da aula de hoje, né? Espero que tenha sido claro aí para vocês, né? Se, caso tenha mais alguma dúvida, deixe no comentário aí embaixo do vídeo. E lembrando que também vai ter lista de exercício para esta aula, né? É só ficar de olho, então, lá no nosso GitHub, tá? Onde, então, eu publico todas as listas de exercício e os links das aulas anteriores também, tá? Então, não se esqueça, né? De se inscrever e curtir, comentar e compartilhar, certo? Então, por hoje é só. Nos veremos, então, nos próximos vídeos ou nas próximas lives aqui no nosso canal matemática.com.io.p. Por ora, eu fui e até breve aí. Tchau! 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 Tchau!